Eu estou muito, muito feliz. Acabei de receber as provas da minha arte em conjuntos de porcelana. Prato raso, prato de sopa, tigela, canecas variadas, chávenas de café e pires. No fundo, estou a democratizar um pouco a minha arte. Foi com muita alegria que recebi o convite das porcelanas à groxa para, em parceria com o Nuno Sacramento, fazer uma coleção de porcelanas baseada nas minhas pinturas, mais concretamente em obras retiradas das séries 150 Sonhos e Pelos Olhos Dela, obras figurativas com cores fortes. Foi um processo em que me envolvi pessoalmente, com visitas à fábrica, seguindo com atenção as provas que iam sendo feitas, dando enorme importância ao pormenor. Em colaboração com os meus parceiros, julgo termos chegado a um resultado que me faz feliz e do qual me orgulho. Música 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 Música